A polícia militar prendeu cinco suspeitos de integrar uma facção criminosa. Esse quinteto do mal aí, esse quinteto do capeta, estava com armas, drogas e cestas básicas que eles iriam distribuir à população carente de Nova Xavantina, que fica cerca de 650 quilômetros a leste aqui da capital. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter José Porto. Vem comigo aqui, olha só o material, parte do material que foi encontrada com esses faccionados. Balança aqui. Nova Xavantina fica na região do Araguaia, a 645 quilômetros de Cuiabá. A polícia militar na região já vinha fazendo uma ação, todo um trabalho, pra sufocar integrantes de uma facção criminosa. E os policiais conseguiram prender cinco homens envolvidos nessa facção criminosa. A prisão aconteceu, inclusive, no momento em que eles estavam na casa de um rapaz de 20 anos, apesar da pouca idade, aí jovem, era o líder desse grupo lá, desse bando. E na casa dele acontecia uma espécie de reunião para a partilha de resultados de roubos, furtos, ou seja, de crimes, como também o planejamento de novas ações. E foi nessa casa, onde a polícia prendeu a maior parte dos cinco integrantes, em que estavam também, estava também ali um pequeno arsenal de armas utilizadas por esses criminosos. A polícia encontrou lá um rifle adulterado, né, para calibre 22, tinha ainda um revólver calibre 38, espingarda e pistola artesanais e também 31 munições. Dois veículos, televisores, alguns equipamentos, aparelhos ali de som, celulares, que geralmente são usados para a troca por drogas ou até mesmo pagamento de alguma espécie de cobrança dessa facção criminosa. A polícia sufocou a ação desses bandidos, todos foram presos. Agora, o que chama a atenção e que chamou a atenção dos policiais no momento da ação é que os bandidos tinham também, além de todo esse arsenal aí de armas, na casa do líder, 4.600 reais em dinheiro que foram apreendidos e eles estavam com 20 cestas básicas já montadas, preparadas, para distribuir para famílias na cidade. Chama a atenção, claro, a ação aí dos criminosos fazendo aquele lado de solidariedade, de compromisso, de preocupação. É uma situação ridícula, absurda, mas que a polícia também apreendeu essas cestas básicas que estavam sendo lá distribuídas, seriam distribuídas pelos criminosos na cidade. Eles foram encaminhados para um centro de detenção e, claro, ficaram à disposição do Poder Judiciário. Com as imagens do Nilton Oliveira e o apoio técnico do Ronaldo, José Porto para o Balanço Geral Mato Grosso.